Boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Fabio da Hornet. Acabei de fazer o sorteio aí, pessoal. Não tava nem vendo os inscritos. Acabei de entrar e ver os números de inscritos. Eu sabia que tava por volta de 1.800, 1.900. Chegou os 2.000 inscritos. Acabei de ver. Eu tava ansioso pra caramba. Tô feliz pra caramba, sabe? Você vê um... Puta... Você vê uma parada que você começa assim, sabe? Você vai fazendo por gosto, por tudo e vê dando certo, sabe, cara? Puta, é legal pra caramba, mano. Só eu sei o quanto que eu ralo pra pagar a moto, o quanto que eu ralo pra trabalhar aí, pra poder dividir um pouco do serviço, pra poder também dar atenção pra todo mundo aí, escrever um e-mail, responder um comentário. Ô, eu tô feliz pra caramba mesmo. Nunca pensei que chegassem nessa proporção de 2.000 inscritos. É... Puta, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês aí. Eu tô me segurando aqui pra não cair uma lágrima. Mas... Cada um me dando uma força aí de um jeito diferente, cada um me ajudando, compartilhando, contando pros amigos aí. Isso aí é muito legal. E assim, reconhecimento positivo, sabe, do pessoal. Pô, ficou legal. Tem gente que fala que chega triste em casa, vai ver meu vídeo e fica contente, velho. É... Tem gente que fala pra mim não parar que às vezes tá estudando aí, tá meio cabisbaixo, vai lá ver um videozinho meu e fica contente, sabe? É... Eu sempre gosto de ajudar as pessoas, sempre procuro aí fazer da melhor forma, na minha maneira, do jeito que eu posso. Eu ajudo as pessoas, né? É... E assim, é... E vocês acabam me ajudando, sabe? Comentando, gostando, aumentando o número de inscritos. Cada inscrição aí é muito importante pra mim. E... E eu só tenho a agradecer, pessoal, de coração. Agradecer a vocês aí. Agradecer a Deus também. É... Por sempre tá olhando aí os meus passos. Sempre tá abençoando cada vez que eu saio de moto. É... Sempre tá abençoando aí também os meus amigos que estão comigo, a minha família. E... 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 Puta, meu. É engraçado de falar, porque... Puta, velho. Eu nunca esperei. Eu tava aqui fazendo sorteio e tal. Daqui a pouco eu olho dois mil inscritos e falo, Caraca, velho. Eu não acredito, mano. Dois mil inscritos. E assim... É... Eu vejo que dá pé, assim, sabe? Pra mim alcançar o que eu quero. Né? É... E assim, o que que eu quero? Eu não quero... É... Ganhar dinheiro. Essas paradas aí todas. Porque... Eu sei que é muito complicado de ganhar dinheiro com isso aí. Até dá. Entendeu? Mas não é o meu foco. Sabe? Não é... O meu objetivo ganhar dinheiro com isso. Se uma hora, porventura, eu vier ganhar dinheiro, beleza. Mas... É... Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é... É... Ficar aí conhecido entre os motofilmadores de São Paulo. Tem motofilmadores super conhecidos aí, que é o Tiozão. Tem o Mike. Tem... Os motofilmadores que tem bastante inscritos e são bem conhecidos aí. E eu queria, assim, ficar bem conhecido também, sabe? O pessoal parar. Ô, é o Fabinho ali, velho. Que da hora chegar comigo, trocar uma ideia, perguntar alguma coisa. É esse o meu objetivo, velho. É, de repente, o pessoal gostar de mim, chegar, conversar, só dar um boi. Ô, e aí, Fabinho? Tá na hora. Vai. Se o cara fizer isso aí uma vez comigo, eu já ganhei há um mês. Aconteceu uma vez, lá no Autódromo de Interlagos, eu acabei encontrando um menino, né? Muito gente boa. Ele e o pai dele acabaram me encontrando. Aquilo ali foi... Foi pra mim foi um top. Foi top de tudo. Então, assim, como é difícil, por conta dos rolês que eu faço, eu não vou muito... Eu não fico muito na rua, assim. Então, acabou não vindo muitas pessoas. Mas... É... Eu vou procurar agora, é começar em evento aí. É onde tem uma concentração maior de público. Pra que, de repente, isso possa acontecer algumas vezes aí. Bom, pessoal. De coração mesmo, agradeço a cada um inscrito. A cada um que deu um like. A cada um que comentou aí. Muito obrigado de coração. É... Só tenho a agradecer. Tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz mesmo. Obrigado. Obrigado mesmo. E... E vamos continuar. É... A primeira meta era mil inscritos. Ralando. Puta, ralei pra caramba pra poder conseguir esses mil inscritos com a ajuda de vocês aí, divulgando. Demorou pra chegar nos mil inscritos. Pra caramba. Ralando. Graças a Deus dos mil pros dois mil. Não foi... Não demorou tanto. E... E assim, vamos continuando, né? É... Eu tô planejando umas coisas novas aí. É... Umas coisas diferentes, legais também pra vocês. E... Vamos ver no que dá, né? É... Não vou mudar o meu jeito. Esse é o meu jeito, tá? É... Um jeito de falar nos vídeos. Aqui, é... Um jeito de andar. Um jeito de... De zoar. Esse é o meu jeito. É... Um... Isso aí não vai mudar. Então o pessoal fala, não muda, não muda. Pode ficar tranquilo, velho. Porque esse meu jeito é no meu trampo. O pessoal me conhece. É... Aqui em casa. Minha mãe. Eu fico brincando com a minha mãe. Fico com a minha namorada também. É... 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 É sempre assim. Que é... Quando você brinca... É... Você... Parece que você vive melhor, sabe? Quando você... É... Não fica... Tem um problema, pô. Tem um problema. Fica todo chateado. Pô, velho. Levanta a cabeça. Vamos resolver o problema. O ativo do problema tem uma solução, né? É... É... Só você que... O problema... É... O problema, ele só não é... Ele só não é... Consertado. Ele só não é vencido. Porque você tem uma derrota por si mesmo. Né? Você se auto... Se autoderrota. Às vezes a pessoa nem tenta. Fala assim, nossa... Isso aí eu nunca vou conseguir. Mas ele nunca tentou. Porque se ele tentar, se tivesse... Vontade, ele conseguir resolver aquele problema. Ele conseguiria poder alcançar o que ele quer. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por todos vocês. É... Não liga não, tá? Eu já vou avisar. Eu sou um cara emotivo, tá? Eu só não tô chorando aqui. Porque... Eu tô me segurando. E eu tô... Eu tô... Eu tô um pouco com vergonha. Porque depois eu tô sabendo que vocês vão assistir o vídeo. Lógico que eu vou colocar esse vídeo na internet. Então, beleza. Mas... Pô, obrigado. Obrigado mesmo. Não tem outra palavra... Outra palavra pra dizer. A não ser muito obrigado. E... É isso aí. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado por cada e-mail. Por todos vocês. Adesivos colados. Comentários, likes. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Agora... Ah! É... Sorteio dos 2 mil inscritos, tá? Acabei de decidir. É... Vou sortear essa Hornet, tá? Pra vocês aí. É... Eu acho que vocês... É... Merecem tudo do bom e do melhor. Assim, sabe? Tão me acompanhando. Tão me apoiando. Então, eu vou sortear a minha Hornet. É... Ela é uma Hornet aí. Modelo 2011, né? É uma Hornet dourada. É uma miniatura de Hornet. Tá na Avena. Só com um pouquinho de pó. Mas ela vai ser... É... Ela vai ser o... O prêmio pra vocês. Dos 2 mil inscritos. Tá, pessoal? Tem até um amortecedorzinho de leve aqui, ó. Bonita a motinha, tá? Então, aí também pra vocês... É... Uma lembrança minha também, né? Fica aí de recordação. Então, vou fazer aí o sorteio dessa... É... Hornet. É... Modelo 2011. Pra vocês aí dos 2 mil inscritos. Eu não vou demorar muito pra fazer o sorteio. É... Porque o outro eu demorei muito pra fazer. Acabou... Chegando próximo aí dos 2 mil inscritos. Acabei de saber. Então, nós já vamos programar aí... O... O... O sorteio dos 2 mil inscritos. O sorteio dos 2 mil inscritos. É... Vou mostrar mais algumas coisas. Então, eu vou fazer... Vou... Vou sortear mais coisas aí pra vocês. Beleza, pessoal? Brigadão. Fiquem com Deus aí. Fui!